O frigorífico Excelência participou de um almoço beneficente no município de Lucas do Rio Verde. O objetivo era arrecadar fundos para o Hospital do Câncer de Mato Grosso. O evento reuniu mais de mil pessoas que entenderam a importância de ajudar a instituição filantrópica. O cardápio pra lá de saboroso foi o porco na estufa, que só de dar uma olhada, dava água na boca. Marcelo Baldiceira ressalta que o almoço alcançou as expectativas. A excelência já vem participando de vários eventos aqui em Nova Mutum. Esse é o intuito, além de participar colocando alimentos na mesa das famílias, também participar do dia a dia da comunidade. Como eu disse, a gente participou de vários eventos aqui em Nova Mutum e dessa vez ajudamos também em Lucas do Rio Verde. Foi um almoço beneficente em prol do Hospital do Câncer de Cuiabá. Foram vendidos mais mil ingressos, foi um total sucesso novamente. E a ideia é a gente estar participando cada vez mais desses eventos, não só em Nova Mutum, mas em toda a região que está desenvolvendo toda a comunidade. A excelência está presente na mesa dos brasileiros, na forma de alimentos e também na parte social, já que o frigorífico está sempre contribuindo para ajudar a sociedade. Somente neste ano, foram cerca de sete eventos visando ajudar entidades que desenvolvem um trabalho fundamental. Marcelo ainda explica que o objetivo não é ajudar somente Nova Mutum, na sede do frigorífico. Nós temos uma preocupação, a gente sabe que nós somos agentes sociais e nós temos toda a nossa responsabilidade. Então nós temos que estar participando de todos os eventos. A gente tem que estar movimentando todos esses eventos aí beneficentes em prol da comunidade. 2018 foi um ano de surpresas, mas com muita dedicação e responsabilidade é possível alcançar os objetivos. Trabalhando, fazendo um trabalho ético, seguro, com o pé no chão, a gente vai conseguir por muitos e muitos anos dar continuidade a esse trabalho.